Não, não teve sorriso. Eu encerrei a live pré-jogo, a live de esquenta, falando que talvez começasse aqui com um sorriso e não tem. E sabe por que não tem? Porque a piada foi de muito mau gosto. O Fluminense toma 3x0 do Goiás dentro do Serra Dourada, é visto como piada pro Brasil todo e com razão, porque o time, o futebol que jogamos foi uma piada, e está de volta à zona de rebaixamento. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui é o canal Reis Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e essa daqui é a análise de Goiás 3, Fluminense 0, jogo válido pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, a primeira rodada do retorno. Antes de mais nada, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, e eu tenho que pedir isso, porque senão eu não pediria, porque eu sei que você está com tanta raiva quanto eu. Eu já venho falando várias e várias e várias vezes, desde que o Oswaldo de Oliveira sumiu, mas vou restringir ao jogo contra o Fortaleza pra cá. Lembra do jogo contra o Fortaleza? A análise, quando a gente ganha de 1x0, consegue 3 pontos? E em que eu falei, até quando a gente vai conseguir uma vitória, naquele jogo eu coloquei a condicional da vitória, uma partida perfeita de Muriel, quase perfeita, 9x5, e um gol achado no final, porque a gente não criou chances pra tal. Vem a partida contra o Palmeiras, a gente toma aquela coça, e aí uma gente falou, ah, mas não veio uma partida perfeita de Muriel, não veio um gol achado? E a galera falou, ah, mas é o Palmeiras lá, né, isso, e eu vou concordar. Concordaram, o Palmeiras lá era um jogo que a gente já não tinha expectativa de vitória, mas eu deixei claro, a forma como perdemos me preocupou. Vem o jogo contra o Corinthians, a gente não cria nenhuma chance de gol, não criamos nenhuma chance de gol contra o Corinthians, uma partida horrorosa. Não teve partida perfeita de Muriel, nem precisou disso, porque teve uma partida, não é uma partida, um frango de Cássio, Cássio pegou um gol e deu a gente. E a gente ganhou por causa disso. E lá contra o Fortaleza eu falei, até quando vai acontecer isso? Quando não acontece, quando não acontece uma partida perfeita de Muriel, alguma coisa sobrenatural, um frangaço de Cássio num chute no meio, quando não acontece alguma coisa sobrenatural, a gente toma um baile. E não foi diferente do jogo contra o Palmeiras, hoje contra o Goiás. Parece que é o mesmo time, né? A diferença é que um gasta 10 vezes mais do que a gente, e o outro talvez gaste 5 vezes menos do que a gente. Estou jogando um número aqui, aleatório. O Goiás não é isso tudo. E aí fiquei escancarado de que o time é um bando. Lembra do título contra o Palmeiras, que eu botei bando? O de hoje não foi só um bando, é porque quando um time é um bando, várias e várias vezes, e ninguém faz nada, o Osvaldo de Oliveira não muda, mantém o time tão inoperante e inofensivo como tá agora, se torna uma piada. Aí se torna piada. O Fluminense fez um primeiro tempo contra o Goiás em que deu a primeira finalização às 40 do primeiro tempo. Ah, mas Nenê podia ter chutado aquela bola. Foi uma tabela que teve pelo meio que Nenê dominou entrando na área. Olha a melhor chance que a gente tá reclamando. E o chute que a gente deu aos 40 foi um chute de João Pedro, que ele tentando fazer alguma coisa, né? Como eu venho falando que talvez seja um cara que tá sendo totalmente desperdiçado o talento dele, porque ou ele fica enfiado dentro da área sem receber bola, ou então ele sai da área e tem que ficar saindo e voltando, saindo e voltando e cansa. É natural isso. O primeiro tempo, o Fluminense foi horroroso. E o segundo tempo, não muito diferente. Oswaldo satisfeitíssimo com aquele primeiro tempo horroroso, o Fluminense saindo e perdendo. Aí a parte da piada vale pra forma como sai o primeiro gol. Uma falha bizonha de Digão e Frazan. E aí vou colocar, a falha foi dos dois. Foi pior a falha de Digão, porque era pra ele ter cortado e ele deixar a bola clicar na frente dele. Mas Frazan também falhou. E quando eu falei 200 vezes que o Frazan não era isso tudo, também era isso. E eu vou repetir a frase que eu tenho mais falado. Eu prefiro o Fluminense com três pontos e eu errado do que o inverso. Mas infelizmente, eu estava certo quanto ao Oswaldo de Oliveira. E isso vem se provando jogo a jogo. No segundo tempo, quando o time continua totalmente inoperante, o Goiás faz um gol numa bola aérea com o Rafael Vaz de cabeça. E aí, o Oswaldo de Oliveira mexe no time, coloca João Paulo no lugar de Yuri, adianta e tenta emolar aquilo que o time de Diniz fazia. Que é um volante, dois meios, só que é um time muito mais lento. Com o Daniel, reclame você ou não, o time tinha uma mobilidade maior. Tinha uma transição maior. Com o Nenê o time não tem. E aí, a culpa do Nenê, não dá pra gente analisar isso, porque são jogadores completamente diferentes. Marcos Paulo, mais uma vez, entra na ponta. Até tem uma jogada ali logo depois que ele entra, né? Que ele tenta bater, a bola acaba saindo quase na lateral. Mas o Fluminense continua inoperante. Tenta ali, nem uma bafa o Fluminense consegue fazer. E aí, depois já no desespero, depois que já tinha colocado até o Lucão no lugar do Frazan, ou seja, tinha adiantado o time completamente, um contra-ataque, o Goiás mata o jogo. Ah, e faltou um ponto aqui. Teve a expulsão do jogador do Goiás, que eu ainda estou em dúvida. Eu tanto posso considerar de que foi pra expulsão, porque foi um pisão bem violento, mas também teve o fato de que ele, com certeza, não teve intenção disso. Então ainda estou em dúvida, ainda estou em dúvida. Não garanto que foi pra vermelho direto, não. Mas o Fluminense, com um a mais, não consegue fazer o gol e toma um gol no contra-ataque. A piada está pronta, o Lucão entrou, não mudou muita coisa. 3x0 é merecido. E a zona de rebaixamento é merecida. E eu falei isso em texto, mas vou deixar isso aqui, de novo. A gente ainda vai pagar muito caro por aquela vitória contra o Fortaleza. Infelizmente. O time não joga. E, ah, mas traz Diniz de volta. Não, Diniz também não botou esse time pra fazer ponto. A gente precisa de gente que bote esse time pra jogar. Porque jogando esse time faz ponto. O problema é que com o Diniz o time jogava, mas deixava jogar demais. E agora com o Oswaldo de Oliveira a gente deixa jogar e não joga. Tá pior. Eu não tô falando que com o Diniz tava bom. Eu tô falando que tá pior do que ele. Então você, cidadão, que fez milhões de campanhas pra demissão de Fernando Diniz, por favor, repita a campanha agora pra demissão de Oswaldo de Oliveira. Não fica defendendo ele só pra comprovar que a sua tese sobre o Fernando Diniz tava certa, não. Ele ser bom ou ruim é indiferente quanto a análise de Fernando Diniz. Fato é, o Fluminense tá em 17º no Campeonato Brasileiro. Atrás do CSA, o que é algo bom se a gente for considerar que é um time que provavelmente tem uma projeção de pontos baixa. Mas eu não sei se o Fluminense é um time que tem uma projeção alta. A gente enfrenta agora Santos e Grêmio dentro do Maracanã. E com esse futebolzinho que a gente tá jogando, é contar com milagre. Palmas pra Digão, palmas pra Frazan, palmas pra Gilberto, partidaça de Gilberto. Enfim, eu não vou nem ficar listando aqui todos os jogadores, não. Eu quis colocar esse título piada, porque se o outro foi um bando, manter esse bando em campo achando que vai dar certo uma hora, é uma piada. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu.